Vamos dar glória. Vamos, Samuel! Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Ah, não, você está desanimado. Eu vou de novo. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Muito feliz, muito contente de estar aqui uma vez mais para juntos adorar a Deus, né? É uma honra fazer parte dessa equipe, também de que o meu irmão, pastor Renan, oficial, meu irmão, pastor Renan Lopes, a gente se parece muito, né? Ele já falou, a gente vai soltar um negócio forte aí, você se prepara, tá? Deus abençoe a vida de cada um que está aqui essa noite, tem muitos amigos aqui, do meu lado direito, tem muita gente, muito tocha aqui, ligado? Deus abençoe a todos os amigos, para que eu não esqueça, a Ana Sueli, todos os amigos que já cantaram, todos, 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 sem exceção. A pastora Thalita, pastor Renan, pastor Igor Barros, amo vocês, pastor Daniel, Deus seja louvado. O cantor Paulo Neto que está nos assistindo agora, que ele mandou mensagem, Paulo Neto, pastor Amós, Deus abençoe, Barlim está ali escondidinho, Deus abençoe o livro de vocês, tá? Pessoal de Senador Camará, Deus abençoe. Você acredita que enquanto nós estamos aqui, tem livramento para a nossa casa? Não catuca alguém do teu lado e fala para ele, a vigília não acabou. Porque enquanto nós estamos aqui, Deus está livrando alguém de morte dentro da nossa casa. Não libere isso para alguém, catuca alguém do teu lado e fala para ele, fala para ele, fala para ela. Hoje, você vai receber o milagre de Deus dentro da tua casa. Caiu Nicolas, não, catuque ele. Hoje, você vai receber o milagre de Deus dentro da tua casa. Aí, só quem é pentecostal. Isso aqui é vestir no sangue sem limite, minha filha. Se tu veio para ficar parado, pode ir embora. Se tu veio para dar lugar, se ir embora, João. Ei, vamos. E vai contigo, vai contigo o varão, com a espada de fogo na mão. Ei, ele vai guerrear por você. Essa guerra não é sua, essa guerra é de Deus. Estenta a chorar. Vai contigo o varão, com a espada de fogo na mão. Ele vai guerrear por você. A guerra não é sua, essa guerra. Ele vai guerrear lá dentro do seu lar. Macumba, despacho, vão se desmanchar. Não tem rezadeira que possa impedir. Se o meu pai tá na frente, o mal tem que se... Ouça o barulho de glória. Espada de poder. Varão vai cortar laço da lugar pra receber. Barulho de glória. Espada nessa terra. Varão vai cortar laço da lugar. Vai contigo, vai contigo, vai contigo. Vai contigo o varão. Olha aí. Com a espada de fogo na mão. Ele vai guerrear por você. Tá começando a pegar lá atrás já. Meu Deus do céu. Aí. E vai contigo terra. Vai contigo o varão. Tá com a espada de fogo na mão. Ele vai guerrear por você. A guerra não é sua. A guerra de Deus. Mas essa guerra não é sua. A guerra de Deus. A guerra não é sua. A guerra de Deus. Aleluia. Mas essa guerra de Deus. A guerra não é sua. Segura. Mas ele vai guerrear lá dentro do teu lar. Todo feitiço. Deus vai desmanchar, que posso impedir Se o meu pai tá na frente, o mal tem que sair Ouça o barulho de poder, farão vai cortar laço Ouça o barulho de glória, espada de poder Farão vai cortar laço, dá lugar pra receber Ouça o barulho de glória, espada de poder Farão vai cortar laço, dá lugar pra receber Barulho de glória, espada de poder Farão vai cortar laço, ai, ai, ai Mas eu falei, batalha travada é Canta! Ai, 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 ai Batalha travada é Aonde? Segura! Mas eu entrei nessa pele e já foi pra guerra Ah, entrei na tua, tá começando a pegar, tá esquentando Aqui, ó, entrei na tua peleja, entrei na tua peleja, entrei na tua peleja Segura! Ele tá cortando esse laço, tá fechando a cova Tá caui, calaui, sabe a conta, olha oi Tá cortando o laço, tá fechando a cova Só quem acredita, abre a boca Ele corta o laço, ele dá vitória Eu gostei do laço, olha lá, tá no céu de glória Ele abre o mar e faz a travessia pé É, estou falando de Jesus de Nazaré Ele corta o laço, ele dá vitória Ele tem palácio, tá no céu de glória É, ai, é, você, é, vai, é, tá esquentando É, estou falando de Jesus Tem que ter, tem que ter E tem que ter azeite Tem que ter o sal, vai tremer isso aqui, Renan Ai, tem autoridade Pra ser campeão Tem que ter o óleo Tem que ter o poder Para vencer a terra Segura! E pra não Olha, Davi guerreou Foi na unção de Deus Com apenas cinco pedras, derrotou o fio Tá começando No meio da batalha Não se apavorou Eu vou pra cima dele Em nome do Senhor E cada passo que ele dava O óleo desce Eu já senti graça Eu vou chamar o comando Simbora! Segura! E cada glória que tu dá O demônio que tá Cada glória que tu dá O feitiço que eu quero A macumba eu quero O feitiço eu quero Na tua casa eu quero Na família eu quero Choco, 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 choco Eu chamei o comando Quem pode entrar nessa marcha Pisa, pisa, pisa Pisa na cara Pisa pra matar Pisa na cabeça Pisa pra matar Segura com a mão Cata a mão de alguém Do teu lado Cata a mão Se possível for Fecha esse corredor Isso Aí na galeria Faz também Porque tem um varão Pra... Varão que isso O negócio já esquentou Esse varão vai guerrear aqui dentro Vai não Isso Segura a mão desse crente ligado Terra, terra, terra Tem varão na terra Terra, terra Meus amigos aqui de altar Segura na mão desse crente aí ligado Isso Porque vai começar A transferência de um santo Luí Deco Leface Naue Comando Comando De guerra Na terra Vai não Pisou Pra desfazer Esse feitiço Olha lá Olha lá Olha lá Tá começando Tá começando O reboliço Ai, ai, ai Pisa na cabeça Da serpente Pra matar Pisa na cabeça Da serpente Pra matar A semana toda Cantou Tchau Já senti graça Pisa na cabeça Da serpente Meu Deus Te deu Poder Poder Ador Já senti Deve Te ver Olha lá Já tem um ligado aqui Lá Ai Enquanto você pisa Ele fecha assim Já tem dois ligados Aqui lá Vem Terra 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 Quem é de mar Já vai entrar Quem é de mar Já vai entrar O comando na terra O comando de guerra Já Já Deixa os vasos baixar Deixa os vasos Dá lugar Com os novas O varão passando O varão guerreando O varão pelejando E se fizeram Com o feitiço Contra o teu casamento Ele capa e desenterra Tem demônio pra cair Só quem vai entrar Nesse comando Olha aí Olha aí Pisa Desfaz esse trabalho Desfaz esse trabalho Na marcha e desenterra Tira o nome dele Tira o nome dela Pisa Olha o manto 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 E cada glória Que tu tá Caveirão recuo Esse comando é forte Esse comando é forte Meu pai falou pra mim Que cortou o laço de morte Vai Vai Tira Vai Tira Vai Olha Olha Pisa Pisa Na cabeça Cheia 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 E para Olha Deus Toma Olha o manto Olha o manto Olha o manto Quem não é do manto Pode ir embora Mas ganha da marcha Entra na marcha Entra na marcha Entra na marcha Só que vai entrar na guerra Pesa Eu vim com o comando Olha lá Olha lá Olha lá Deixa Deus Toma Os lados Pisa Olha o guerreiro 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 Na terra O guerreiro de marcha Terra 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 Olha aí Parão pisou Desenterrou Pisou na tua casa Pra desfazer Aquela obra que fizeram Pra matar Ei 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 Parão vai desfazer Parão vai desfazer Oh Escuta isso Importa que ele Crença Que ele apareça Aqui tudo é dele Eu sei o meu lugar Não sou celebridade Sempre aqui é ele Então pode passar Passa 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 Chapa Deixa ele passar Deixa ele passar Deixa ele passar Aqui na doreira Passa Deixa ele passar Passa Deixa ele passar Olha aí Olha ele passando Tá desenterrando Olha ele passando Tá desenterrando Desenterra na mar Que a glória, que a glória Eu quero dar nação Eu quero dar nao e O que é o que eu posso E quem pensou que tu morreu, que acabou, que tu perdeu, que não tem mais Sai do céu e grita O chefe agora é a pessoa que vai virar Hoje, 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 olha na reta Hoje, 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 chefe se visita hoje E quem pensou que tu morreu, que acabou, que tu perdeu Sai do céu e grita O chefe agora é a pessoa que vai virar A renda do era feliz Olha aí, minha filha Olha lá, Deus tomando espaço na galeria Pega, 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 pega Mas desceu o anjo Lá de cima E ele vem Pra guerrear por tua vida E o seu sol, ele sabe Como chama de fogo Veio pra trazer de novo No meio do povo Mas desceu o anjo Lá de cima E ele vem O quê? Pra guerrear por sua vida E o seu sol, ele sabe Como chama de fogo Veio pra trazer de novo Vambora, minha filha Quem, Samuel? Escuta o barulho de anjo na terra Mas a renda do fogo E no meio, olha lá, ele sabe No meio do povo, papai Revelando trabalho e oculto Estavam fazendo para te matar Mas hoje ele desceu Escuta o barulho de anjo na terra Passa, passa, passa Olha ele passando aqui O que? 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 Mas escuta o barulho de anjo na terra Com a espada na mão Carregada de fogo Passa pros meio Cortando esse laço que está entre o meio do povo Tá pra revelar, trabalhou o cu Estavam fazendo para te matar Mas hoje ele desceu, Samuel Olha aí, escuta o barulho de anjo na terra Com a espada na mão, espada na mão Espada na mão, espada na mão Olha essa espada, olha a espada cortando o laço Olha aí, corta o laço, fecha a copa 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 Corta o laço, fecha o ira Terramante, ele é minha Com a naia, cara é baixa Olha o anjo, carro de guerra Acabou de descer aqui Só quem vai pisar, pisar na cabeça Usa, usa, usa Usa Você vai virar agora de dois em dois Pra frente desse crente Varão, o que é isso? Varão, que reboliço é isso aqui dentro Varão, o que tu veio fazer aqui? Por que tu trouxe? Varão, o que tu veio fazer aqui? Guerra, por que tu trouxe esse cordão de midi? Todo mundo no baixo Vira de frente pra esse crente De dois em dois, isso Todo mundo Aí na galeria faz também É o ir Lemante Ela é minha Com a nácia O guerreiro Que é de marcha Tira o teu nome Daquele lugar O varão que é de marcha Ele vai te tomar Profeitiço agora Ele desmancha O varão que é guerreiro Já pisou nessa terra E tirou o teu nome E o nome dela E vai lá Vai todo mundo entrar nesse comando Esse comando é de marcha É poucos que vão entrar Olha, Renan Olha, Renan Deus vai tomar os patos de marcha todinho Limite Lemante Que comando é esse? Família com a rogante Que comando é esse? Terra 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 Ele foi lá no cemitério Só pra desfazer Aquela obra Eu vou deixar vocês focar Que eu não tô aguentando Eu vou deixar vocês focar, ligado? Limite É minha Foca, ligado Foca, ligado Foca Foca, ligado Do teu mal Foca Fecha Se ele te Harvard Veja Olha, Renan E quando você marcha Ele fecha esse caixão Se você marcha Ele fecha esse caixão Enquanto você marcha, ele envia a solução Você marcha, olha o som Enquanto você marcha, ele manda a solução Tem gente sendo arrebatada aqui no meio Se os meus amigos que tivessem todo mundo ligado Porque eu tô vendo gente brincando Se todo mundo dos meus amigos que da direita tivessem ligado Esse guerreiro ia descer Liga! Fecha o olho aí, Eloy, que tá com a fiação, Eloy Amando que binaraue Esse guerreiro pisou pra desfazer Ele é de marcha, guerreiro dessa terra Ele de alalalala, nessa terra Ele foi lá na mata, vizem desmachar Esse pediço que fizeram, puto lá Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana ela tentou te atribular Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana ela tentou te atribular Pisa, 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 pisa Está passando aqui, Alessandro. Anaca louca, anaca louca, dar a gábia. Pisa na cabeça, pisa pra matar. A semana toda tentou te atribular. Olha lá, olha lá. É agora, segurou. De dois em dois é agora. Você abre de frente pra esse crente. De dois em dois. Estende a mão pra ele. Estende a mão pra ela. Isso. Estende a mão aí. Isso, liter. Aí em cima também. Aqui embaixo também. Todo mundo numa só ligação. Isso. Vira de frente pra ele. Estende a mão pra ele. Estende a mão aí em cima, terra. Isso. Eu vou contar de um até três. Esse varão chegou aqui. Eu vou contar de um até três. Faz aí também, do lado esquerdo aí. Só vai fazer que nem o Max fala. Quem tem raiva é do diabo. É hora da guerra. Isso. Eu vou contar de um até três. E no três. Você vai encostar nesse crente. E vai dar dez saltos junto com ele. No três, você vai encostar nele. Deixa os vasos machar. Deixa os vasos dar lugar. Deixa os vasos dar lugar. Isso aqui é guerra. Tomem guerra. E no três. Você vai encostar nele. E junto com ele. Você vai dar dez saltos. Vai dar um tiro. E no três, você vai encostar nele. E vai dar dez saltos. Deus vai te tomar nessa marcha. Segura. Eu digo um. Tu a vitória vai chegar. Eu digo dois. Comece a se preparar. É dois e meio. Começa a glorificar. Não deixa ninguém sozinho. Isso. Não deixa ninguém sozinho. Olha lá, 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 lá. Repita, cachorro. Vai ter gente caindo aí em cima. Tchau. Se prepara, minha filha. Porque tu vai pisar na cabeça da serpente agora. Como nunca antes. É agora. É um. É dois. É três. Encoste, dá um certo. Pisa, pisa. Pisa na cabeça dela. Pisa na cabeça dela. Olha lá. Olha lá. Olha na marcha. 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 Marcha do varão. Marcha do varão. Chá. Deixa eu ir de usar. Quem pode entrar? Cá. Varão tá te chamando. Vem pro meio do fogo. Varão tá te chamando. Vem pro meio do fogo. Varão tá te chamando. Vem pro meio do fogo. Olha o varão te chamando aí. Chá. Varão tá te chamando. Pra você entrar na marcha. Varão tá te chamando. Vai pisar nas arcas. O varão. O varão. Vai pisar nas vara. Chá. Chamando rão. Uma coisa. Olha aí. Pisa Deixa eu te tomar Deixa eu te tomar Enquanto os vasos marcham Enquanto os vasos rodam Olha o laço sendo cortado Já, 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 já Mandou te convidar, te convidei Ele mandou eu te chamar, eu te chamei Mandou te convidar, te convidei Ele mandou eu te chamar Quem tem marcha vem, quem tem marcha vem Quem tem marcha vem, quem tem marcha vem Quem tem marcha vem, quem tem marcha vem Quem tem marcha vem, quem tem marcha vem, quem tem marcha Olha, não toca nesse vaso Que esse vaza, meu Ele pode tá rachado Mas quem manda nele, adeus Olha, não toca, não toca, não toca Não vaso, não vaso de Deus Ele pode tá rachado Mas quem manda nele, se me bolir Vou chamar meu pai 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 Entra, entra, entra nessa marcha Entra nessa marcha Entra nessa marcha Que desfaz da cubaria Se desfaz a gente saia Entra nessa marcha Entra na unção Olha, tu entra travada aqui nessa região Olha, tu entra nessa marcha Entra com autoridade A batalha tá travada aqui na área Entra, entra, entra Olha, Deus tomando jovens Olha, Deus tomando as crianças E sumar doera Marcha da terra Eu marcharei Eu marcharei Eu marcharei É na presença de meu pai Eu marcharei Eu marcharei Eu marcharei É na presença de meu pai Eu marcharei Eu marcharei Eu marcharei É na presença de meu pai Eu marcharei Abaixarei a madureira, mas que é da presença de papai, da presença